Mas você em algum momento aspirou ser técnico, profissional, do profissional. Desiludiu, não funcionou, não é a sua, a sua praia a mais é esse lance da captação, como é que funciona assim? Eu iniciei a minha carreira de cima pra baixo. É, você parou de jogar. Como é que foi? Parei de jogar, eu fiz dois cursos do Sintrefest, Sindicato dos Treinadores e Profissionais do Estado de São Paulo. Fiz um estágio com o Parreira, fiz alguns contatos e iniciei a minha carreira como treinador profissional no Força Sindical. Na verdade, o primeiro trabalho que eu fiz, mas é base, foi no Rádio de Mococa, em parceria com um projeto do Cafu Revela Brasil. Pegamos um time depois na Taça São Paulo e fomos pra Itália disputar um torneio. Foi o primeiro trabalho que eu fiz. Depois eu trabalhei na Força Sindical. Fabinho, ponta-direita. Fabinho esteve aqui com a gente. Ele que me levou pra trabalhar na Força Sindical, na famosa Bzinha do Campeonato Paulista. A 1, a 2, a 3, ele tinha B1, A e a B1, B. Era igual o remédio, remédio B1, B2, B3. O Força nem existe mais, né? Não, o Força não existe. Eu sei de certo porque em 99 eu joguei no Palestra de São Bernardo na B1, B. E a gente foi vice-campeão e subiu um pra B, que era B1, A ou B? Era sempre provante o meu garoto aqui. Era grosso pra caramba, se eu fosse bom, deixa eu ver o garantinho maior. Mas tá tudo certo. Aí eu comecei na Força, né? Fiz um primeiro ano, se não me falha a memória, 2005. 2005, que eu parei em 2001. 2005, 2002, um negócio assim. Foi o primeiro trabalho que eu fiz. Aí, na sequência, eu trabalhei no Paranavaí, lá no Paraná, trabalhei no Londrina. E fiz alguns trabalhos. Peregrinando. E por que que isso? Por que que você acha que não engrenou? Não tenho perfil, cara. Eu não tenho perfil. Eu não sou treinador de competição. Eu sou treinador de formação. Minha área é formação. Você sabe que você vai ganhar menos. Você sabe que você vai ter menos vício. A sua área ficar ali na beira do gramado, ou administrar o elenco. Mas base, formação. Tá. Ensinar. Sim. Professor de futebol. Eu não sou treinador de futebol. Eu me considero um professor de futebol. Então, as pessoas, porra, não desperdi, você tem conhecimento, mas não vou me sentir bem. A gente sabe, eu penso que isso é importante. Dinheiro é importante? Porra, nós também viemos comentando no caminho, o que se ganha hoje no Brasil, se você consegue chegar num nível intermediário, milionário. Você fica um ano trabalhando. Um ano desse cara ganha mais que você ganhou na vida inteira. Justamente. Mas isso, para mim, não é só essa satisfação. Satisfação é fazer o que eu faço. Hoje eu sou captador, né? No Corinthians, trabalho na área de captação, antigo olheiro, né? De repente, um moleque desse que você revelou, fazendo sucesso, para você é uma grande satisfação. É o que tem hoje, por exemplo, no profissional, que é o Pedrinho. O Biro. O 06, que joga hoje no profissional, joga no Sub-20. Esse pessoal todo aí, você que... Ajudei. Ajudei a carreira deles, né? Quem é o Biro? O Biro, o Pedrinho, o Léo Maná. Fizeram um monte desse. O Corinthians fez um amistoso hoje, né? Não, foi o campeonato brasileiro. É Sub-20. Ah, já... Brasileiro Sub-20. São muitos daqueles meninos ali, eu ajudei. Eles trabalharam comigo. Nós fomos campeões paulistas Sub-13, 2017. Então, hoje, para mim, essa é uma alegria. É uma das alegrias que eu tenho ver esses meninos hoje. E o Pedrinho é um cara que a torcida do Corinthians tem uma... Não é nem curiosidade mais, é esperança mesmo. Porque ele entrou muito bem no jogo. Esse jogo ele entrou agora contra o... A gente foi eliminado contra o Ituano. Fez uma boa jogada. Qual a característica principal do Pedrinho? Se é para a torcida do Corinthians... Você acha que ele é um cara que vai vingar? Que análise que você faz do futebol do Pedrinho? É um jogador que tem o perfil do clube. É um jogador aguerrido. É um jogador que vai para cima. Não desiste das bolas. É o estilo do atleta que o clube gosta. Um atacante sem medo. Não cai à toa. Só se derrubar mesmo. Agudo, né? São todas orientações que eu ajudei na... Ah, vou buscar um pé. Não, vai buscar um gol. O pé não tem uma sequência. Se você conseguir ficar em pé, faz o gol. Entendeu? Às vezes você vai perder o pênalti. Se tem um pênalti, perde o pênalti. Se você tem a possibilidade, faz o gol. Porque normalmente o pênalti não tem vantagem, né? Que eles dizem, né? Não tem vantagem. Fez o pênalti. Então, é bom. Então, é um atleta que, assim... Não sou melhor do que ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu vivi aquilo ali. Eu sei o que é o futebol. Eu vivi. Tive a felicidade de jogar nos principais clubes do país. Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Eu peguei o Maracanã com 150 mil pessoas. Então, eu tenho o que oferecer. Eu sei o caminho. Se vai dar certo, é uma outra história. Cada um tem um perfil, muda. Às vezes o cara aceita ou não. Mas eu posso ajudá-lo. 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 Até mesmo no que eu faço hoje no Corinthians, eu tenho a possibilidade de fazer mais. Poder orientar mais. Ajudar mais o departamento de base. Hoje eu só faço captação e só. Poderia fazer mais. Poderia ajudar um pouco mais. Eu sinto que eu tenho condições e capacidade para isso. Seria o que? Fazer parte de repente de uma comissão técnica na base? Nem digo de fazer parte de comissão. Poderia ajudar um pouco mais. Eles usarem mais o Célio Silva. Usa mais o cara. O cara está aí dentro. Pode ajudar. Posso participar mais. Me envolver mais. Eu acredito que eu tenho muito mais para dar para o clube. Estava. Uhum.